Tenho um recado rápido para você que deseja aprender acordeon. Agora a Fisarmônica tem dois planos de assinatura, um mensal de 89 e o anual de 49. E como estamos na Black Friday, a Fisarmônica está com valores promocionais nos dois planos, onde o mensal vai cair para 69 e o anual vai para 39. Acreditamos que aprender deve ser tão prazeroso quanto tocar. Essa é a sua chance de aprender acordeon tocando o que mais gosta e aprender do jeito certo. Vou deixar o link do site aqui na descrição. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Vamos para o vídeo. Fala galera, aqui é o professor Estevam. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Reagindo aos Inscritos, onde vocês me mandam vídeos para eu poder avaliar aqui e fazer os devidos comentários. Se você também quer participar dessa série, manda o seu vídeo nesse WhatsApp que vou deixar na descrição. E se você gosta dos vídeos aqui do canal, o que eu te peço é apenas o seu like. Clica no joinha que vai ajudar demais. Então eu vou estar avaliando aqui os vídeos. Vamos ao primeiro. Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele estuda acordeon há um pouco mais de um ano, se chama Amaury Fratini, e ele acompanha os vídeos aqui do canal. Vamos dar uma olhada. Inclusive, essa música que ele está tocando, tem disponível aqui no canal uma aula completa, tá? Da música Coração, do Divaldo Dando. Isso aí, produçãozinha. Do que você tocou aqui, é exatamente o que foi pedido da música, né? É um aluno iniciante, mas do que foi ensinado, conseguiu aprender. Meus parabéns. Vamos ao próximo da nossa lista. A Som Preto, do Gonzagão. Ó, fiz um efeito ali. É, dá pra ver que o aluno, ele não é iniciante do zero, né? Mas ele está ali entre iniciante e intermediário, né? Já fazendo a levada aqui do baião, né? A primeira célula mais simples. E a forma de tocar também está nesse nível, né? Que ele dá pra ver. Soltando pra poder conseguir coordenar com os baixos, né? Ao invés de fazer ligado, né? Ó. Né? E claro, isso é uma dificuldade bem comum nesse nível, mas tá bacana, tá bonito. São detalhes, né? Se possível, é interessante também estudar sem olhar pro instrumento. Claro que é importante você olhar também, mas também sem olhar, pra ver se você vai conseguir tocar da mesma forma. Experimente. Ok, vamos agora ao próximo da nossa lista. Ó, as abertas em terças. É legal, o que ele tá tocando aqui não é do nível iniciante, do zero, né? Mas ele tá indo do iniciante. E ele já tá tocando em terças, né? Que vai dar um sabor a mais pra música, né? E tá tocando exatamente com o mesmo dedilhado que foi ensinado lá na fisaharmônica. E, bom, o que ele pode melhorar é talvez ligar um pouco mais as notas, né? Aqui, ó. Tô exagerando só pra poder entender. Mas ligar assim, ó. Do quê? Certo? Que na música nordestina a gente liga um pouco mais. Mas, ó. Parabéns. Muito bom. Então é isso. Não esquece do seu like. Comente aqui embaixo se você tá gostando dessa série. E se você, que ficou até agora, eu tenho um presente pra você. Se você quiser aprender acordeon do zero, seguindo passo a passo, acesse o nosso site nesse link, fisaharmônica.com.br. Lá você vai ter um acervo de materiais para acordeon no passo a passo. E o mais importante, você vai ter um suporte comigo lá no Telegana pra você enviar todas as suas dúvidas quando quiser. Áudios, vídeos, pra você poder ter uma evolução gradativa. Ok? Um abraço e até a próxima. Tenho um recado rápido para você que deseja aprender acordeon. Agora, a Fisarmônica tem dois planos de assinatura. Um mensal de 89 e o anual de 49. E como estamos na Black Friday, a Fisarmônica está com valores promocionais nos dois planos, onde o mensal vai cair para 69 e o anual vai para 39. Acreditamos que aprender deve ser tão prazeroso quanto tocar. Essa é a sua chance de aprender acordeon tocando o que mais gosta e aprender do jeito certo. Vou deixar o link do site aqui na descrição. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp.